Música Particularização No volta do pau Os sinais Os sinais Suas mãos Unidas E a visão normal A terra Vida que despinta Toda construção Vida que despinta Vida que despinta Toda construção Os sinais 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 Particularização No poder Vida que despinta Os sinais 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL